A comunidade indígena realizou o protesto no núcleo regional de educação. Segundo os líderes, a terceirização dos trabalhadores da área administrativa das escolas é uma ação do governo para desmontar a rede pública de ensino. Fazer um pedido até para os professores, para os agentes 1 e 2, para os pais, verem essa situação com outros olhares. Porque isso não está afetando só nós, indígenas. Está afetando a educação no modo em geral. Nós temos aí vários colégios estaduais que estão localizados dentro do município que estão sofrendo com essa redução de demandas de serviços gerais. E a pior de tudo é que está vindo em uma data de previsão para a terceirização de professores. Isso não é justo. Eu até queria que o governo analisasse a situação e os professores que estão nos assistindo também analisassem. A comunidade escolar das escolas indígenas dos municípios de Palmas, Clevelândia, Mangueirinha e Chopinzinho passarão o dia aqui no núcleo regional de educação em Pato Branco. Mas caso a proposta de terceirização do governo do Estado do Paraná não seja revertido, segundo as lideranças indígenas, será realizado um acampamento permanente aqui no núcleo até que o governo abra um canal de diálogo para definir esta questão. Atualmente, mais de 20 mil professores da rede pública trabalham pelo regime previsto no processo seletivo simplificado. Apesar de não ser ideal, é melhor que a terceirização. Segundo os diretores das escolas, o sistema terceirizado trará grandes prejuízos. Vai haver uma defasagem muito grande, né? Então, é a preocupação no atendimento ao aluno. Digamos, com essa terceirização, o que vai acontecer? Vai diminuir o número de pessoas trabalhando na escola. Consequentemente, você não vai conseguir dar um suporte bem dado aos alunos, né? Então, só no núcleo nosso aqui, são em torno de 30% a 40% de pessoas que não vão ter seu contrato. E também, diante de uma pandemia, a preocupação é a questão que são pessoas que estão contratadas e amanhã depois vão estar sem a sua renda, né? O governo veio com o artigo 12 e 13, com a terceirização das empresas para os agentes 1 e 2. E já temos uma data prevista também para a terceirização dos professores. Então, isso é um desrespeito muito grande com as comunidades indígenas. É um direito que eles já adquiriram há muito tempo, que está na Constituição. E o governo não mandou, não veio na sequência com uma data, um documento pedindo qual era a situação das escolas. É um desrespeito muito grande. A coordenação regional do núcleo em Pato Branco não está autorizada a comentar o assunto.